Música Começou a funcionar em Pirapora o Centro de Referência Ambiental. A unidade que funciona no centro da cidade, ao lado do Ibama, é voltada para a proteção e preservação do meio ambiente. As ações do centro serão desencadeadas em parceria com o Codema, que também foi reativado no município. Este é o Centro de Referência Ambiental de Pirapora. Inaugurado em novembro de 2012, ele iniciou suas atividades este ano com algumas prioridades. Esse centro vai estar ligado muito à parte de fiscalização, à parte de educação e à parte de discussão de planejamentos que virão nos próximos anos. Anos que serão marcados por muitas ações de proteção ambiental em Pirapora, segundo o secretário. Proteção feita em parceria com o Codema, conselho municipal que foi reativado neste mês de março e que funciona aqui no Centro de Referência Ambiental. A eleição da nova diretoria do Codema, prevista para maio, foi antecipada. Os membros são de nomeação do Poder Executivo. Então, o que aconteceu foi que nós percebemos que, de acordo com a lei de 2007, era necessário fazer ajustes na composição desse conselho. Então, com o auxílio do grupo de apoio da Faculdade de Santo Agostinho, que é um grupo de apoio do Ministério Público, nós alteramos esse conselho de forma a atender a legislação que tinha sido aprovada em 2007. O Codema tem agora como presidente o biólogo do SAAI, Patrick Valim. O vice-presidente é o enfermeiro Antônio Inocêncio Sobrinho. Foi eleita semana passada a nova diretoria, já constituída com os conselheiros, e a gente já começou a atuação do Codema, já deliberando as licenças, todos os processos que já estavam pendentes e que já estão acontecendo aí. E o Centro de Referência Ambiental, que entrou em funcionamento em Pirapora, lançou uma novidade, a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Outra meta a partir de agora é o reforço na fiscalização das áreas de preservação permanente e do lançamento de lixo em áreas inapropriadas em Pirapora. É uma questão da proteção ambiental para as futuras gerações, para os nossos filhos e nossos netos. Existem pessoas que insistem em poluir e contaminar toda essa parte de proteção ambiental do nosso município. A prefeitura não vive de multas, mas ela não medirá esforços e não se omitirá com essas pessoas que insistem em jogar lixo e jogar entulho ao entorno da nossa cidade. Não só para a beleza, mas principalmente a questão ambiental e a questão de saúde do nosso município. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL